Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian, estamos aqui hoje pra dar uma olhada aí na nova expansão de Neverwinter, pra você que não sabe, Neverwinter é o MMORPG aí, baseado no D&D, D&D é aquele RPG de mesa, muito louco o jogo, D&D acho muito louco, e tem um MMO aí baseado nessa franquia, chama Neverwinter, e agora vai sair a expansão nova aí de Neverwinter, chamada Duel of the North, e ela vai trazer coisas bem legais pelo que eu vi aí, eu abandonei o mundo dos MMOs, porque eu joguei muito Ragnarok, quando eu era mais moleque, e eu não dormi muito as vezes por conta disso, então chega, eu vicio demais esse tipo de jogo, e eu preferi abandonar isso, mas vamos lá, vamos falar as novidades aqui que foram apresentadas aí pelo Neverwinter, a primeira delas é que agora o sistema de level vai ser diferente, ele não vai mais ser um sistema de level igual é nos outros MMOs, né, nos MMOs mais comuns, que é por você mata o monstro e ganha XP, ou completa a missão e ganha XP, não vai ser um método de você ganhar XP, baseado em algumas milestones, ele chama, né, igual tem no D&D de mesa mesmo, que são, é um método que você ganha baseado, ó, quando você fizer isso aqui, você vai subir de nível, tá ligado? Então, ele tem algumas coisas, é, que são obrigatórias pra você fazer, pra você poder subir de nível, eu sei lá, eu acho, pra um MMO, eu acho isso mais ou menos, não sei se vai funcionar tão bem, mas, pelo visto, o que eles querem é uma experiência mais focada em você ter a experiência da história, né, e não só o mundo aberto, como a maioria dos MMOs, né, ele parece um pouco mais focado em querer que você experimente a história que eles têm pra mostrar pra vocês, e eles acharam isso um jeito legal, é, de forçar, né, mas de fazer com que a galera seja mais incentivada a experienciar a história, tá? Então, essa é a primeira grande mudança, a segunda, essa que vocês estão vendo aí na tela, a classe nova, a classe do Bardo, é isso aí, pô, eu achei, não tinha Bardo ainda, como assim, é uma das classes mais básicas do D&D, mas tá aí, apresentaram o Bardo, é legal, porque, tá vendo que tem, tipo, um negócio tipo Guitar Hero ali, que você vai ter que fazer mesmo no seu teclado e quando você estiver jogando, ou no console lá, com os botões do controle, parece ser bem legal, e é bem baseado nisso, né, a sequência que você vai ter que tocar ali, vai ser uma magia específica, tá, vai ter algumas coisas diferentes, achei bem divertido pra um MMO, olha, traz uma parada diferente aí pra sua gameplay, não fica lá só clicando com o botão do mouse lá, clicando no bagulhinho pra você fazer e apertando o atalho no teclado, né, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, gostei bastante, achei bem divertido, é, e é uma classe nova que tem, igual é no D&D, tem várias e várias opções dentro da classe mesmo pra você escolher. Então, show de bola, essa grande novidade, a maior novidade deles aí, realmente, é essa inovação aí na classe de Bardo, né, cara, e MMO é aquele negócio que eu falei, ultra, mega, viciante, por isso que eu não jogo mais, porque sempre que eu começo a jogar, eu me perco nisso aí e para de fazer todas as coisas na minha vida, mas você aí que é jovem ainda, ou você que tem bastante tempo em livro e não quer, aí, não quer jogar outras coisas, quer só jogar alguma coisa, vai aí, eu aconselho, o D&D é uma franquia espetacular mesmo, a maioria das paradas que saem do D&D são muito boas, e esse MMO parece ser bem divertido e parece ser bem, é, bem feitinho, né, cara, um gameplay pra você se divertir bastante. Mas é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, deixa nos comentários o que você achou, não esqueça também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o nosso conteúdo, de seguir as nossas redes sociais, e é isso aí, tá, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...